E agora chegou aquela hora da gente dar uma conferida no que vai rolar no Esporte Cultura de hoje com ele, Cleven Pena, que já tá por aqui. Boa tarde pra ti, Cleven. Ontem a Curuzu vibrou com a vitória do Paissandu, fim de jejum da Série B, né? Olá, Gelto. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos. Justamente como você falou, né? Muita vibração lá pelo estádio Bamparacuruzu com a primeira vitória do Paissandu na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paissandu que teve esse jogo ontem, Gelto, no jogo dos extremos. Enquanto o América Mineiro ainda não havia perdido na competição, o Paissandu não havia vencido. E a vitória de ontem levou o Paissandu aí fora do Z4, que é a zona de rebaixamento. O Paissandu hoje com oito pontos é o décimo sexto na tabela de classificação. E olha, com dois golaços, viu, Gelto? Primeiro gol do Venezuelano Esligacia, que é o artilheiro do Paissandu na Série B, com quatro gols. Vice-artilheiro em toda a competição. E depois o Val Soares, né? Val Soares fez também um golaço aí, ampliando o placar para a equipe bicolor. O Val Soares fez um a zero e depois o Esligacia ampliou o placar. E o Paissandu consegue aí a sua primeira vitória na Série B e já vai afastando da zona do rebaixamento, Gelto. E o Remo, Cleve, estou sabendo que tem jogador aí querendo levar o time para outro patamar. O que está rolando lá pelo Baianão? Pois é, tu sabe quem é, Gelto? Não sei, conta pra gente. Daqui a pouquinho esse jogador, ele deu uma entrevista pra gente e vai falar mais um pouco aí sobre essa volta por cima. Até porque o Remo não vem bem das pernas ainda na Série C, mas venceu fora de casa o Sampaio Correia, sob o comando do técnico Rodrigo Santana. E agora o Leão vai em busca aí da segunda vitória dentro de casa. Venceu o Floresta aqui em Belém e vai em busca aí da segunda vitória dentro de casa. O Clube do Remo vai no próximo domingo contra a equipe do São Bernardo, o Remo que visa aí entrar no G8 da Série C e volta a campo no próximo domingo. Estou sabendo que vai rolar uma arena gamer aqui, Clevem Pena. Onde vai acontecer isso? Pois é, a única no norte do país, aqui na nossa capital, Belém, vai ter a primeira arena gamer, como você falou, né? E sabe onde vai acontecer? No estádio do Mangueirão. Então, vamos ter aí um show de arena, né? Muitas pessoas aí que são amantes do game, para você que está assistindo. Mais informações daqui a pouquinho no Esporte Cultura. E também a gente vai revelar mais um pouco aí dessa arena gamer, a primeira aqui na capital paraense. Já é alta? Combinado, Cleve. A gente acompanha todos os detalhes com você daqui a pouquinho. Até já.